Fala galera, você está no Gameplay RJ, quem fala com vocês é o David Jones e hoje é mais um vídeo com os mods do GTA V, como você pode ver, nós estamos no Laser Mod, esse mod faz com qualquer arma, qualquer arma sua, atire laser, tá certo? Os créditos para a pessoa que eu peguei o vídeo está aí em cima e está na descrição, vocês podem lá conferir o canal deles, são americanos e eles que criaram esses mods, olha só cara, uma arma laser brother, e não é uma arma laser não, esse mod faz com que qualquer arma atire laser, olha que foda, será que ele vai conseguir derrubar o helicóptero com essa arma laser aí? Meio que reflete, né, sei lá, olha, maluco, muito irado cara, muito irado, olha as possibilidades que pode ter com uma coisa dessa, ele ainda fez a skin do Coringa, tá vendo que esse camarada aí é o Coringa, né, que está atirando esses lasers aí, né, a gente volta para dar uma olhadinha mais no mod. Bom galera, é, eu vou fechar o vídeo por aqui, o vídeo hoje foi curtinho, porque o mod não temos muita coisa que falar, só para mostrar mesmo, só para a gente imaginar, nossa, tu viu ali o que o carro está voando, só para a gente imaginar o que vai acontecer com esse, com o GTA quando for para o PC, né, a gente já, né, já falou sobre isso, e realmente é incrível, não esqueça de se inscrever no meu canal para ver mais mods, eu vou trazer todos os mods que eu puder aqui antes de sair para PC e depois que sair também, tá? Galera, muito obrigado a todo mundo que assistiu, clica no gostei se você gostou desse vídeo, adiciona esses vídeos favoritos, esse mod é muito irado e eu espero que a gente tenha coisas mais fantásticas ainda do que isso aqui, valeu galera, muito obrigado a todo mundo que assistiu, até a próxima, com mais um jogo, com mais um vídeo, valeu!